Ao vivo, é muito a pedra, escuta assim ó, Maluquinho Rasta É muito a pedra ao vivo, tudo a raça, Meloni Maluquinho Rasta 2014 E a pedra ao vivo, tudo a raça, Meloni Maluquinho É sucesso, escuta! É truta arrasta! BJ! BJ truta arrasta! Truta arrasta! É puxa pedra, Maluquinho Rasta 2014 Ae Tota! Galera da Rua São Sebastião marcando presença! É isso aí galera! Rua da Paz! É isso aí galera! Tchau. Tchau. Tchau.